Bianca, eu sempre imaginei uma mulher que me trouxesse paz, uma mulher que me aceitasse exatamente como eu sou, só que aí eu conheci você e totalmente o contrário do que imaginei. Legenda por Sônia Ruberti 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 O Eduardo, ele é companheiro, ele é amigo, ele é mais que meu noivo, ele é meu melhor amigo. Eu escrevo como a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Ele está no lado do que eu precisar, ele me segura quando as coisas não vão bem, ele enxerga minhas lágrimas também e me faz sorrir nas horas difíceis, principalmente. Uma mulher forte, determinada, tenho certeza que ela vai ser uma grande esposa, a melhor esposa que um homem pode ter. É hoje, chegou o grande dia hoje. A eternidade nos espera, vem logo. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti